E o quanto ele é covarde né, te deixou pra trás Jogou no lixo e disse tá tudo na E não me importa o que ele fez, só não me conte mais Isso entrou na minha mente, não esqueço não mais E o quanto ele é covarde né, te deixou pra trás Jogou no lixo e disse tá tudo na E não me importa o que ele fez, só não me conte mais Salve rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo é A única coisa que eu sei fazer Bom e aí, como é que você tá? Você tá feliz? Fica, tá estourando aquela baixada aqui né, senão vocês vão morrer de vídeo Mas e aí rapaziada, você já se perguntou porque minhas produções aí não são tão daquele nível É porque você não assiste meu canal né mano, é porque você não assiste meu canal Eu não vou mostrar a música aqui porque daí vai acabar um pouquinho o hype dela, certo? Ou vai acabar não, vai nem mostrar Vamos lá, vamos mostrar essa produção, se inscreve nesse canal, deixa aquele like bem gostosinho né Tamo junto E comenta bastante, vamos engajar esse canal Tamo junto, é nóis, vamos ouvir Vamos comentar qualquer coisa aí mano, comenta uma letra, comenta A, comenta B, comenta que eu sou feio Eu deixo, tá bom, eu deixo, eu deixo Eu gosto de falar com a câmera, eu gosto de editar depois, eu acho legal Enfim, é isso aí, vou parar agora né, senão vai ficar chato Já deixa o seu like mano, tô aqui te esperando aí, igual um trouxa Mas é isso aí, deixa eu ir logo porque essa luz tá foda com a minha vida Tá mais bonita agora né, fica uma bolinha peluda Vamos pro vídeo, não vou mostrar a música, vou mostrar a sua produção e é isso, certo? Se você quiser esse preset tá aí na descrição pra você dar aquela olhada, certo? E se esse vídeo bater dois mil likes, eu libero esse preset de graça pra vocês, certo? Tamo junto, é nóis E é isso rapaziada, aproveitando que agora eu posso gravar vídeo de noite né, tô mó feliz com isso Sejam bem-vindos aqui, a gente vai aprender hoje na produção aí que eu tô fazendo Não é que eu tô trabalhando né, que eu tô fazendo várias coisas aí Mano, vamos lá, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma mixagem aí de uma voz que eu tô trampando bastante nela A gente vai trabalhar aqui hoje com plugins externos Eu tô pretendendo fazer um vídeo com plugins nativos, eu vou mostrar pra vocês uma produção aí com plugins nativos Lembrando, se você quiser esse preset tá aí na descrição pra você brincar com ele E se esse vídeo bater dois mil likes, eu libero ele de graça, certo? Vocês são fodas, vocês conseguem e é isso Mano, vamos lá, ok, a gente tá aqui no canal 2, que é o canal onde eu geralmente costumo colocar minhas vozes Eu vou fazer isso aqui ó, vou colocar, criar um grupo aqui, create group e vou botar vozes Deixar tudo de uma corzinha, é, deixar assim Minha filha é bem antigo, então tem esse negócio aí Em vozes mano, a gente começa por um plugin chamado Apex Vintage Exciter Bom, eu já usei isso aqui em outros vídeos, mas calma aí rapaziada, porque agora é... A gente vai fazer um vídeo diferente É os mesmos plugins, mas são em ordens diferentes, ok? Então a gente tem aí uma brincadeira pra fazer, certo? Bom, a gente usa o Apex aqui nessas configurações Setup A mesmo aqui, eu que fui mexendo Bom, esse mix eu deixei em mix 1 Esse aqui eu deixei em out, né? Que é o meter que tá falando aqui O modo eu deixei em mix 1 O meter, meter, eu deixei em out O input aqui a gente fez o seguinte A gente fez uma jogada muito legal A gente colocou 5% de input 5% ó, 5.1 de input Quase 50% aí E de output a gente deixou em 50% também 5 pontos, tá pego, tá perto de mim Na moral, fica mais longe um pouco A gente meio que fez um equilíbrio A gente ponhou bastante input, mas também deixou bastante output Então ele vai entrar com bastante vontade dentro desse plugin O plugin vai fazer a... Caramba, como é que vai funcionar? Como é que eu posso te avisar? Ele vai fazer a bagulhada que ele faz lá na voz Depois ele vai sair como se fosse, tipo, com mais presença, tá ligado? Como é que eu posso dizer? Ele vai entrar bastante e sair pouco Então ele vai entrar muita coisa de áudio no plugin O plugin vai mexer bastante E ele vai sair como se fosse algo normal Então o output eu deixei pra baixo Em vez de deixar aqui em 0 decibéis normal Deixei em menos 5 Que daí meio que vai dar aquele equilíbrio Façam isso também que é legal Próximo a gente tem aqui um autotune, mano Autotune não pode faltar aí no nosso querido trap, certo? Primeira coisa que eu fiz Eu deixei autotenor aqui na minha voz Eu costumo deixar autotenor Que é mais fácil do autotune reconhecer A gente vai... Acho que de vocês é diferente Autotune que eu uso um bem ultrapassado mesmo Mas eu gosto disso daqui É meu amiguinho Retune speed no 11 Que eu não queria muito autotune Embora já seja bastante Bom, a gente tem aqui uma equalização Que... Cara, eu acho que é a equalização básica Que todo mundo tem que saber, né? Que é a equalização aí de... Como é que eu posso dizer? A equalização de tirar e adicionar frequências Bom, aqui eu quero só uma equalização redutiva, certo? Que é a equalização pra retirar tudo que é de ruim da sua voz Parece que eu tô gravando um curso Não, mano, não estou Mas se você quiser comprar um mini curso de mixagem De base de versão de beats Tá na descrição Junto com um brinde de 130% de vocais Mas... Quantos? Mas quantos? 6 GB de druquete Mano, tá na descrição Você cola lá e você vai gostar, certo? Tá nesse jeito aqui O que eu fiz isso aqui? Eu eliminei toda a questão grave aí Da nossa captação Deixei zerado Não quero nada de grave aqui Tô brincando Não tem que deixar um grave Cortei tudo Abaixo de 108 foi tudo embora Fui reduzindo aí frequências que eu achei ruim E aumentei aqui no agudo Dei um brilho no agudo Pro agudo aparecer Eu costumo fazer isso bastante Certo? É isso No final eu vou deixar um... Um áudio em Wave já renderizado Mostrando como é que ficou a voz, ok? Pra vocês darem uma olhada O nosso próximo plugin aqui é um Piu de Tec Esse é um plugin da Waves Bem conhecido aí É... Eu gosto bastante do timbre que ele traz Que ele... A textura não A textura que ele dá na voz Ele é um equalizador também Só que ele é um equalizador Mais só de adicionar Vamos lá O que que eu vou fazer pra vocês? Ele é exatamente isso aqui, ó Vamos lá A gente vai vir aqui embaixo Tá escrito Reg Freakance, certo? Vamos selecionar os 5 aqui Você selecionando esses 5 É exatamente a mesma coisa Que se você viesse aqui Nesse Fab Filter Aqui no equalizador Viesse aqui nas frequências de 5 Aqui, 5 mil E selecionasse elas Certo? Aqui, ó E aumentasse ou diminuísse Mesma coisa, mano Vou vir aqui e vou apagar agora Esse equalizador é basicamente A mesma coisa que isso, mano Só que tem uma forma diferente De atuar E deixa a sua voz Mais gostosa Você vindo aqui A gente vai o que? Vai selecionar os 5 mil E vai adicionar aqui Dar um boost de 6 Bom, você vai Com o seu ouvidinho aí Testar Enfim, não quero prolongar muito A mesma coisa que a gente fez aqui no grave Pra dar uma presenciinha maior Eu já deixei aqui em 100 E aumentei no 3 aí Pra gente ter Pelo menos um peso na nossa voz No seu mixagem seca Certo? Próximo a gente tem um CLA 2A Mono Que é um compressor também Especialmente aí pra voz Eu não costumo usar pra outra coisa Além de voz Bom, é isso aí Nessas configurações É bem simples Próxima coisa a gente tem um diesser O diesser eu costumo usar agora Depois dos compressores Eu acho que eu vi isso em algum vídeo Aqui do YouTube Peço desculpa Mas Antes eu usava ele lá embaixo Mas Bom, enfim De qualquer forma Essas configurações aqui Bem daorinha Bem gostoso aí Pra você mexer no seu vocal Ok? Próximo plugin é o CLA Vocals Mono Estéreo Certo? Vamos lá A gente tem aqui no base A opção sub Você pode me ouvir aqui Eu vou colocar em sub Em treble aqui A gente vai deixar em byte Compressor aqui Compressor A gente vai deixar na configuração wall Uau E a gente vai vir aqui E aumentar bastante Bom, reverb delay Vamos deixar nas frequências Nas funções Tide Tide Tiget Não sei E aqui Na delay a gente deixa em slap Vamos deixar todos zerados Mesmo assim vai ter um pouquinho Vai ter um pouquinho Vocês vão ver Se você observar bastante ainda Vai ter um pouquinho de reverb delay E é isso que eu quero Deixar bem pouco Ele não vai ficar mutado Aqui em pitch A gente vai deixar na função estéreo E aumentar ele bastante aqui O próximo plugin É um plugin dos deuses aí Que eu costumo usar agora bastante Nas minhas produções Que é o Vocal Rider Mono Certo? Esse vocal, mano Esse vocal, esse plugin Ele vai meio que automatizar E o ganho E a sua... Mano Ele vai automatizar tudo Tá ligado? Automatizar Pode... Aqui vai ser uma automação Tá ligado? Ele meio que vai ficar Nivelando sozinho O volume da sua avó É um bagulho Eu não sei Tá bom? Eu não tô aqui pra ensinar nada Mas eu estou aqui pra falar pra vocês Que esse plugin funciona E ele é bom, entendeu? É nóis Se você tá vendo esse bagulho Que não tá entendendo nada E quer produzir comigo Mano, me chama na minha produtora aí Vamos fazer um trampo junto Quero produzir sua música Produzo muitos artistas aí do Brasil Mas enfim Agora eu quero voltar a ser Mais profissional aqui Pro pessoal não parar de me xingar No Instagram falando mal de mim Né? Esses produtores velhos aí O que aconteceu? Aqui no 2 A gente linkou ele ao canal 5 E aí que tá A cereja do bolo Que eu faço Pra colar o beat Com a voz Ok? Pra gente colar o beat Com a voz A gente precisa de um compressor de cola E na real Eu nem sei o que eu tô falando Se isso tá certo ou não Mas eu tô usando O SSL Comp Da Waves Ok? SSL Comp Estéreo aqui Que eu não quero colar o beat O beat tem bastante elemento estéreo Então eu não vou colocar mono O que que eu fiz? Eu cliquei aqui no SSL Comp Estéreo Vim aqui em Low Age Escolhi Steve Lee Wait E Lee White Mix Bus Lee White Lee White Mix Bus Esse preset Eu dei uma mexidinha aqui no Threshold Você vai mexer de ouvido aí Mexe bastante Lembrando Todos isso aqui que eu tô fazendo Não é pra você literalmente copiar Mas sim pra você Ponhar na sua produção Ponhar em prática E ir aprendendo aí com o tempo E mexendo E tudo mais Ok? Bom Bom Eu não desliguei o analógico Eu gostei da textura que ele deu na música E eu quis deixar esse ruidinho que ele dá no analógico A gente vai vir aqui embaixo E vai olhar que ele tá linkado com o canal VocalBuzz Esse VocalBuzz também é um preset muito famoso aqui no canal Eu sempre dou aquela usada nele né Sempre curti fazer isso A gente tem nesse canal VocalBuzz aqui o Reverb 2 E um delay 2 Que se você querer o preset aí na descrição Você vai receber tudo isso assim ó Em um piscar de olhos ok? É só você ir lá E você baixando vai aparecer aí pra você É só você colar aqui no seu bagulho aqui E tá pronto Mas no mais é isso rapaziada Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo aí Gostou do conteúdo e tudo mais Se você quiser se inscrever aí Vou ficar muito feliz E é isso A gente tem conteúdo mais humorístico E também mais sério aqui né É isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou rapaziada Beijão hein